É isso aí, Valky, aí você. Vamos! 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 A gente pegou. Seguindo! Vámon! 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 Não, 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 não! Eu preciso não ir ao do outro voo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o jogo. Pode! Boa! Volta, tchau! Pode, pode! Tá roda a zero! Boa, toque! Boa! É o top do André! Eee! Coberta grava! A Nazão! Troca! Troca! Obrigado. 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 Obrigado.